A Divina Comédia, canto 5, este é o quarto vídeo a partir do verso 25. Os tristes sons começo a perceber, do lugar aonde eu vim, onde o queixume e muito pranto vem me acometer. Vim a um lugar mudo de todo o lume, que muge como o mar que em grã tormenta, de opostos ventos o conflito assume. Bom, por mais que a gente já conheça algumas palavras, eu gostaria de lembrar você a força dessas palavras. Por exemplo, acometer, né? E muito pranto vem me acometer. Lembre-se, acometer é investir, arremeter, assaltar, assaltar no sentido de atacar. Lembre-se da expressão tomar de assalto, né? Então, um exército que toma de assalto uma cidade. Um dos significados de acometer também é apossar-se, né? Então, por exemplo, ele foi acometido por uma doença, etc, 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 né? Então, tenha em mente essa palavra muito mais dramática, né? Uma coisa interessante também é que em um determinado momento a gente descobre que o lugar ali é mudo de todo o lume. Lume é, claro, luz, claridade. Lume, iluminação. Então, a gente sabe que é daí que vem. E é uma bela imagem, porque, é claro, mudo geralmente a gente usa para falar sobre som, né? Então, uma sala muda, é uma sala que está em completo silêncio. Mas o lugar em que nós estamos aqui não está mudo de som, está mudo de luz. Porque de som há muito som ali. A gente vai ver, tem esse barulho de mar, né? Esse barulho de uma tormenta muito grande, os ventos que vão agitando. E, é claro, os gritos, né? Os gritos de dor, as lamentações. As pessoas já vão falar alguma coisa daqui a pouco aqui. Então, o barulho é muito grande, mas o lugar é mudo completamente de luz. É claro que Virgílio e Dante vão ter uma habilidade maior. De algum modo, eles conseguem ver no escuro ali. Porque eles conseguem ver todas essas pessoas. Tormenta. É claro, grande, né? E repare que essa tormenta não é uma tormenta que simplesmente tem um vento que vem, por exemplo, de leste a oeste. Essa tormenta, ela é uma tormenta que tem ventos conflituosos, né? Ventos opostos. Então, não pense que é um movimento... Porque, pense, há uma constância, correto? Se você, a todo momento, você está sendo girado deste modo, em algum momento você acostuma com isso, né? Porque é uma constância, assim como o movimento do nosso planeta é tão constante que nós pensamos que nós estamos parados. Quando, na verdade, estamos viajando. Tem lá um número. Se você souber, comente aqui. Mas não sei quantos quilômetros por hora a Terra está viajando. Não é o caso desse pessoalzinho aqui, né? Do pessoal que está no inferno. Eles estão sendo acometidos pelo vento. Toda hora elas mudam de uma direção e toda hora eles são levados de um lado para o outro. Eu não sei se eu já falei, não sei se eu vou mencionar de volta, mas sempre é importante pensar no seguinte. Faz todo sentido que nesse círculo infernal seja o círculo dos luxuriosos. Ou seja, aqueles que deixam a carne, que submetem, que submeteram em vida a sua razão aos meros impulsos da carne. Então é aquela história, né? O cara está aqui e o cara tem uma decisão. Não, eu vou, sei lá, continuar com a minha família. Só que como ele é levado pela carne, quando ele vê ele já está com uma amante. Quando ele vê ele já está abandonando a família. Quando ele vê ter uma amante mais nova e, sei lá, com seios maiores. Então ele vai para lá e ele é levado por essa luxúria. Essa é a característica da luxúria. Quem se deixa levar pelo seu próprio corpo. O seu ser é arrebatado a toda hora. Como essas tempestades aqui, né? Então, há aqui, é claro, o significado mais literal da coisa. Vamos colocar assim. Afinal de contas, a gente não pode pensar que essa é uma descrição total do inferno. Somente uma descrição, como é que eu posso dizer? Uma forma figurada, né? De falar. Então, realmente as pessoas aqui na Divina Comédia estão ali no inferno sofrendo. Mas há uma referência do que acontece com a pessoa em vida enquanto a pessoa se deixa levar pela luxúria. Ora, não é por acidente que para um romano que acredita que uma das características, né? Romano clássico do tempo do Júlio César. Uma das características mais importantes da pessoa é ter domínio sobre os seus próprios impulsos. Sobre as... Como é que se diz? Os ventos da vida. Perceba, aqui a imagem é muito legal. Para um romano, uma das coisas mais absurdas é fazer, por exemplo, sexo durante o dia. Então, por exemplo, eu sou um paterfamilias. Eu sou um dono de uma casa. Eu vou lá e, de vez em quando, faço sexo com um escravo meu, com uma escrava. Não tem problema, né? Desde que eu tenha controle sobre a situação. Acho que é esse o ponto. Então, é interessante, né? A via, talvez, depende da situação, mais reproche de uma pessoa fazer sexo durante o dia, com a mulher dele mesmo, do que, sei lá, de vez em quando fazer o sexo, fazer um sexo com um escravo. Desde que eu fizesse a parte ativa, isso também era importante. Por quê? Por quê, né? Que é essa coisa tão estranha pra gente. Porque você não pode. Existe uma hora correta pra você fazer sexo. E você não pode deixar se levar. Então, você tá trabalhando, de repente, sentiu vontade e vai lá. Não. Esses são os ventos que você tem que controlar, né? É claro que a gente poderia pensar se a gente concorda ou não concorda com os romanos. Mas pense no cara que, por um impulso sexual, ele vai lá, sei lá, abusar da sua secretária e vai perder o emprego, vai desgraçar a vida dela, vai desgraçar a vida dele, vai perder a família. Ele vai trazer todo esse furacão pra vida por um mero impulso sexual. E pense na figura do libertino. A figura do libertino é o quê? Aquele cara que um dia tá fazendo sexo com uma aqui e, de repente, ele já não gosta mais dessa e faz sexo com outra e vai pra lá e vai pra cá. E nunca tá satisfeito e sempre quer mais e sempre tá se mexendo. E nunca para. Nunca há constância, né? Então, a tormenta é o próprio impulso sexual nesse nível, né? No nível, digamos, terreno. No nível do tempo em que nós estamos. Mas isso já vai aparecer melhor. Então, deixa eu ler mais uma vez esses dois tercetos. Os tristes sons começo a perceber do lugar aonde eu vim, onde queixume e muito pranto vem me acometer. Tomam conta de mim todo esse queixume e este pranto. Vim a um lugar mudo de todo o lume, que muge como o mar que ingra tormenta. De opostos ventos o conflito assume. A procela infernal que nunca assenta, essas almas arrasta em sua rapina, volteando e percutindo as tormentas. Novamente a imagem que eu falei pra você. Essas almas nunca se assentam. Essas almas nunca param. Elas não param nem no movimento. Então, não existe um movimento uniforme ali, né? Procela, é claro, nós estamos falando de uma tormenta borrasca. É um outro jeito de falar tormenta, temporal. Rapina. Rapina é um roubo praticado com violência. Então, as almas arrastam essa tempestade, essa procela, arrastam as almas com sua rapina. Ou seja, ela pega as almas com violência e subitamente leva pra um lado e leva pro outro. É claro que não é por acidente que nós temos ave de rapina. O que é ave de rapina? Tá o coelhinho lá, tranquilinho, pulandinho, achou uma cenoura, bem calminho, está na grama verdinha e, de repente, uma águia o captura e acabou pro coelhinho, né? Então, ela é uma águia que pratica um roubo com violência. Ela é uma ave de rapina. E percutindo é bater ou tocar com força. Não é por acidente que nós temos instrumentos de percussão, que são instrumentos de percussão, instrumentos que você tem que bater pra que saiam sons, né? Mais uma vez esse terceiro. A procela infernal, que nunca assenta, essas almas arrastam em sua rapina, volteando e percutindo as atormenta. Quando chegam em face à sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Então, esse é o outro barulho que nós temos, outro som que nós temos no inferno. As pessoas clamam, as pessoas se lamentam, as pessoas choram, as pessoas blasfemam contra a lei divina. É interessante porque em alguns relatos fala-se que quando a pessoa está no inferno, a pessoa reconhece os pecados dela. E aqui, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, talvez no vídeo passado, né? A verdade é revelada pra você. Você fala, olha o que eu fiz. Não tem como você esconder. Então, mas... E essas blasfêmias contra a lei divina? São as blasfêmias de quem quer que a realidade seja diferente. Eu sei que eu fui luxurioso. Eu sei que eu, sei lá, arrisquei vidas inteiras por um mero fluxo de sangue em certas partes do meu corpo. Mas eu não queria que fosse assim. Que essas coisas que eu fiz, que efetivamente são um mas, eu não quero que sejam um mas. Eu quero que o mal seja bom. O mal seja o bem. Então, eu vou blasfemar contra quem? Eu vou blasfemar contra a lei divina. Eu não sei se é um parênteses muito grande. Talvez seja. Não vou desenvolver muito a ideia. Mas uma das coisas que o homem... O pecado original do homem... Se você ficar curioso, pergunte aqui nos comentários. Eu abro um vídeo só pra isso. Mas o pecado original do homem é tentar dizer que o que é bem é mal e vice-versa. O pecado original do homem é tentar ele arrogar para si a decisão do que é bom e do que é mal. em vez de reconhecer o que é bom e o que é mal. Repare. Quando o homem come do fruto da árvore da sabedoria, não é que ele não sabia o que era errado antes. Porque seria contraditório. Por que seria contraditório? Tá. Então, eu sou Adão, você é Eva. Ou vice-versa. E Deus falou, ó, você não pode comer da árvore ali da sabedoria, né, do bem e do mal. Ora, quando Deus fala isso, já existe bem e mal. O bem é não comer da árvore e o mal é comer da árvore. Então, não é meio contraditório? O ponto é o seguinte, quando o homem come da árvore, da ciência, do bem e do mal, ele pega pra si a responsabilidade de dizer o que é bem e o que é mal. O melhor exemplo da literatura, certamente, é o Raskunnikov do Dostoyevsky, né? Ele mata uma velhinha e ele tenta se convencer com todas as suas forças, com toda a sua capacidade intelectual, que matar uma velhinha não tem problema. Afinal, era uma velha agiota, né? Ninguém gostava daquela velha. Então, ou seja, o Raskunnikov pega pra si a decisão de eu sei o que é bem, eu defino o que é bem e o que é mal. Esse é o pecado original. E é extremamente revelador que as pessoas aqui no inferno agora, o que elas fazem? Elas reconhecem o julgamento de Minós, elas reconhecem que pecaram, só que elas ficam blasfemando e gritando e sofrendo e blasfemando dizendo, não, eu quero que o bem seja mal. Eu quero que o mal que eu fiz seja bem. A gente vai ver um personagem em que isso acontece explicitamente. Novamente esse terceiro. Quando chegam em face a sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete ao seu talante. bom, basicamente talante é arbítrio, desejo. Então, a divina comédia, pelo menos aqui, não fala nada do prazer da carne, de ser um problema o prazer da carne. O problema é quando uma transgressão carnal desafia a razão e submete a razão ao seu arbítrio. Então, basicamente, a tua razão fala pra você não, não tá certo fazer isso. Como é que eu vou comer a mulher do meu melhor amigo? É o meu melhor amigo, pelo amor de Deus. Tua razão fala, tua razão está lá e aí o seu desejo carnal vem e como é que é? Aquela história do anjinho bom e o anjinho mal, né? Então, o anjo mal pega e faz o anjo bom se ajoelhar e fala que é teu amigo que vai lá, olha o corpo dela, olha que mulher maravilhosa. Então, não se trata aqui de negar qualquer prazer da carne, né? Não se trata aqui de negar qualquer prazer bom, aqui é sexual, né? Mas prazer da carne, né? Afinal de contas, uma pessoa, ela não precisa ser um glutão pra apreciar uma comida maravilhosa. Você não precisa ser glutão. O problema é quando você sabe que aquilo, sei lá, você tá comendo o 56º bolinho e você já não aguenta mais e você sabe que aquilo vai fazer mal pra você e o teu desejo assume a posição. Então, qual que é a hierarquia correta? A hierarquia correta é a tua razão, né? E aqui o teu corpo. Toda vez que o teu corpo ele está de acordo com a tua razão, aí você fala beleza corpo, vai lá, come um bolinho, vai lá, beleza corpo, tá tudo certo, tem esse prazer carnal, não tem problema nenhum, né? mas quando o teu desejo carnal entra em conflito com a tua razão, você tem que lembrar da hierarquia e quem tem que ganhar sempre é a razão. Se isso daqui acontece, ou seja, se o teu desejo carnal submete a sua razão ao seu talante, aí sim você está fazendo a mesma coisa que as almas aqui, né? Mais uma vez esse terceto. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete ao seu talante. Então vamos lá, os cinco tercetos que a gente leu nesse vídeo só pra encerrar. Os tristes sons começo a perceber do lugar aonde eu vim, onde queixume e muito pranto vem me acometer. Vim a um lugar mudo de todo o lume, que muge como o mar que, em grã, tormenta, de opostos ventos o conflito assume. A procela infernal que nunca assenta, essas almas arrasta em sua rapina, volteando e percutindo as atormenta. Quando chegam em face a sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete ao seu talento. que é o seu talento. Então,